O que nos une? O verde, o branco, o leão rampando, colado ao peito, e as histórias que erguem os pergaminhos dos nossos valores? Uma força inexplicável, que confunde os dias mais marcantes das nossas vidas com as lágrimas de alegria e tristeza que partilhamos e repartimos. Porque são vocês quem guia as nossas crenças do relvado, esse palco dos sonhos, pisado pelos predestinados. E agora, mais do que nunca, vão te ir ao inferno, sim. Diz que não é possível ascender aos céus sem antes o atravessar. Mas lembrem-se que os vossos sonhos são os pesadelos dos milhares que vos rodeiam, os mesmos que anseiam a vossa queda. Sabem que a cada fim haverá milhões a vibrar pela televisão, desejosos de ver a repetição vezes sem conta. A cada defesa, nós também sentimos a confiança que vos reacenda a ambição. A cada remate brilha de esperança o olhar de uma criança que antevê um golo de levantar o estádio. Porque o Sporting Clube de Portugal se eleva pela soma de todos esses instantes e os próximos. Cabo-vos a vocês eternizar. Não o sentes nos tuas luvas, Rui? É ele que te faz voar entre os postos como o Damas voou em déreos que ficaram para a história. E tu, Bruno? Lembras-te da classe do Balakov naquela tarde em 95, a silenciar 60 mil? Em tempos, o pé esquerdo do André Cruz colocava a bola onde queria, tal como o teu, Mathieu. Gelson, quando tens a bola, eu vejo a magia que via no Figo no Ronaldo enquanto driblavam as camisolas vermelhas. E quanto a ti, Dost, tu já sabes como se faz. Lutem por quem vos amam. Extraiam de cada imperfeição um grito de raiva. Façam calar quem vos pressagia o caos. E se num lápis o peso do mundo vos cair sobre os ombros, olhem o céu. E lembrem-se do quão duro foi o trigo até aqui. Ouçam a voz que vem lá bem de cima e alimentem-se da nossa crença. Porque durante estes 90 minutos serão vocês as 11 pessoas mais importantes das nossas vidas. Não sentem um tremor no corpo e a pulsação a acelerar quando ousam sonhar com aquilo que podem conquistar? Claro que sentem. Porque são como nós. Vocês são um suporte. Temos um golpe que vem lá. Ele deu para a baliza e disparou um fulgão do balão! Espetacular! Vento de merda para Guilherme! Vamos lá para Portugal! Batalha, o presidente do balão! Paz! 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 O que nos une é a certeza em como o caminho para o nosso Olimpo se desenha pela ponta das vossas chuteiras. E enquanto lutarem pelos nossos sonhos, os vossos seremos nós a sonhá-los. O que você comere? Paz! 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 Paz!